Fala galera, iniciante ao mercado de opções binárias, mercado financeiro, né? Aqui, hoje eu estou com a plataforma da Ikeoption, já falamos um pouco sobre MetaTrader, hoje eu estou aqui para mostrar como que funciona a plataforma da Ikeoption, quais são os seus primeiros passos, né? Porque a nossa intenção é, o nosso curso ele é totalmente voltado para pessoas iniciantes, que não conhecem nada, são pessoas voltadas do zero, aquela pessoa que nunca viu uma plataforma de investimento, que não sabe como é que funciona o mercado financeiro, o nosso curso ele é para essa pessoa. E também para aquela pessoa que não tem consistência no mercado, né? Que já aprendeu um pouquinho dali, um pouquinho daqui, que pescou um pouquinho da estratégia de um, um pouquinho da estratégia do outro e que está aí patinando, não sai do lugar, né? A nossa intenção é pegar aquela pessoa que está decepcionada com o seu emprego, com a sua condição de vida, com a qualidade de vida que ele está dando para a sua família e que entrou para o mercado financeiro, porque ouviu falar que era uma boa e que pode mudar a vida dele, tá? E provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você ainda não sabe mexer na plataforma, né? Você está procurando alguns tutoriais, algumas coisas sobre o assunto, você chegou ao lugar certo. Aqui você vai tanto aprender a mexer na plataforma, como é uma ponte no qual você vai aprender a mexer no mercado financeiro no geral. Venha ser nosso aluno, No final do vídeo, você vai ver nossos contatos, vai vir na descrição do canal. Se inscreva no canal se esse tutorial for útil para você. Compartilhe esse vídeo. Para iniciar, pessoal, você tem que entrar no site da corretora. Por exemplo, aqui eu estou no site da Equioption, corretora que eu gosto, tem uma boa fama. Você pode ver aqui, estou no site dela. Neste site, ou então, você vai entrar pela descrição do vídeo, que tem aí, para você ser meu afiliado, e você se tornar nosso aluno, em qual nós vamos estar te ensinando a operar, tanto Equiopt como operar mercado. Você vai aprender a operar gráfico. Aqui você vai escolher a opção Experimente Grátis. Você vai estar preenchendo com o seu e-mail e uma senha. Você vai receber um e-mail com um link. Neste link, você vai fazer o seu cadastro, e você vai baixar essa plataforma que você está vendo aqui. Tem até aqui embaixo, tanto para o seu computador, quanto para o seu aparelho móvel, celular, smartphone, Android, e vai de cada um. Você vai ter essa opção aqui da plataforma, ou de operar através do site. Eu, em particular, prefiro operar com a plataforma. Eu acho a plataforma muito mais fácil de mexer. E ela já está ali na minha mão, né? Eu não preciso ficar entrando toda vez no site. Eu já clico na plataforma, eu já deixo o salvo no meu computador, senha, login, tudo. Cliquei ali, já está tudo diante de mim. Diferente de eu ter que logar no site e tal, e também o site é muito pesado, dependendo da internet. Até na plataforma, dependendo da internet, toda hora vocês vão ver que aparece um aviso de que o sinal de internet caiu. Vocês vão ver. Agora eu vou fechar aqui o site. Vou mostrar para vocês apenas a plataforma, como é que ela funciona, ok? Aqui, ó. Chegando aqui, você vai ter a opção de senha e login. Você vai colocar sua senha e login na plataforma que você já baixou. E toda vez que você abrir, ela vai estar assim, ó. Porém, a primeira vez que ela for aberta, ela vai estar com configurações diferentes, quase igual ao MetaTrader. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver, ó. A primeira coisa que vai vir diferente, que ela não vai estar com o gráfico de velas, que é o gráfico mais usado pelos traders e o mais famoso do mercado, né? Ele provavelmente vai estar ou com o gráfico de linhas, e aqui que é a opção onde eu vou mexer, ó. Deixa eu até marcar aqui o campo para vocês, ó. Neste campo aqui, vai estar todas as minhas informações. Ficou bem exagerada essa seta, né? Deixa eu botar aqui uma setinha mais amigável. Ó, neste campo aqui. É só você ver que é o último campo, é o primeiro campo, né? Depois que acaba aqui essa análise gráfica aqui de baixo ou de alto, de cima ou baixo. Ok? Você vai clicar aqui, ó. E você vai ter as opções de gráfico. Gráfico de linha, que é esse que eu coloquei aqui agora, ó. Eu vou ter o gráfico de área. Você pode ver que o gráfico de área, ele preenche, ó. Todo espaço aqui sendo preenchido. Diferente do gráfico de linhas. Eu vou ter a opção do gráfico, ó. Já apareceu aqui, ó. Minha internet está ok funcionando, mas ele diz que toda hora cai. Ó, o gráfico de barras, que é aquele gráfico... Vou estudar até um zoom aqui pra vocês verem, ó. É aquele gráfico quase igual ao de candlestick de vela, porém, ele não é aquele campo, assim, mais gordinho, né? Não é aquela coisa mais cheinha. É bem fininho o gráfico de barra. Porém, tem quase as mesmas informações, ó. Abertura de mercado, fechamento de mercado. Uma vela de baixo. Eu estou falando dessa de baixo aqui, ó. No caso dessa vela. Eu tive abertura e tive fechamento. No caso aqui de uma vela de... Uma barra de alta. Eu tive, ó. Abertura e fechamento. O meu fechamento, ele foi mais alto do que a minha abertura. Tá vendo? Ele fez isso. Ele foi mais alto do que a abertura. Já no caso aqui, ó. O meu fechamento, ele foi mais baixo do que a minha abertura. Ele desceu, ok? Isso que diferencia um do outro. Tanto o verde quanto o vermelho. E tem o nosso famoso... Deixa eu fechar aqui, ó. O nosso famoso e querido candlestick. Que é o gráfico de velas. Também quase com as mesmas informações. Porém, até a aparência dele é mais bonita, né? No caso aqui, ó. Tá aquela mesma informação. É... Abertura. No caso de uma vela de baixa. Abertura. E fechamento. No caso de uma de alta. Que é que estamos... Basicamente até a mesma vela, né? Que estamos usando como exemplo, ó. Abertura e fechamento. Fechamento mais alto que a abertura. Tá vendo aqui, ó. Foi mais alto que a abertura. Vou até botar aqui. E aqui, ó. Um fechamento mais baixo que a abertura. O que diferencia um fechamento de uma abertura, né? Um gráfico de alto de um gráfico de baixo. Uma vela de alto de uma de baixo. Então, ó. De preferência, como é o mais usado, vamos trabalhar com esse, tá? Tá pra mostrar pro pessoal. Então, aqui, ó. É onde eu vou configurar o meu gráfico. A opção de aparência do meu gráfico. Nesse campo aqui. Ok? Então, agora, ó. Vamos pro próximo campo. Aqui embaixo, é onde eu vou configurar o meu tempo. Do meu gráfico. Aqui, eu estou em um gráfico de 30 segundos. Eu poderia pegar e colocar ele pra um gráfico de 1 minuto. Viu? Mudei, ó. Gráfico de 1 minuto. 2 minutos e 5. Dez sucessivamente. Aqui, ó. Nessa aba aqui, ó. Eu até espalhei alguns gráficos com tempos diferentes. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Você tá vendo. Olha o campo aqui. Acendeu. Tá vendo? 1 minuto. Nesse outro aqui, ó. Eu já estou em um gráfico de 5 minutos. Aqui, ó. Eu estou em um gráfico de 15 minutos. Tá vendo? A opção 15. Gráfico de 30. Gráfico de 1 hora. E aqui, deixa eu ver. Aqui é um gráfico de 30. Aqui eu não sei nem porque que tá aqui. Vou até fechar ele. Porque ele não se encaixa no nosso exemplo. Então, eu usei aqui, ó. Do 1 a 1 hora. M1, que é 1 minuto, né? 1 minuto. Para até o de H1. Então, quando você usa uma plataforma da corretora, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ver, ter certeza que você está no gráfico que você escolheu pra fazer a análise. E que você tá dando a ordem. Que aqui que vai ser a ordem, ó. Se você tá dando a ordem de tempo, também... Deixa eu até selecionar aqui, ó. Se a sua ordem de tempo, também tá dentro do tempo de 1 minuto. Ficou vermelho, mas não ficou muito cheio, né? Deixa eu botar isso aqui, ó. Eu tenho que ver se a minha ordem vai estar dentro também do meu tempo de 1 minuto. Depois eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês. Já, já. Só um momentinho. Então, aqui eu tenho que me localizar, ó. Saber se eu tô no tempo correto. Aqui é o campo onde eu vou configurar o meu tempo. Aqui, ó. Vai ser o campo, tá vendo aqui embaixo? Ferramentas. Acendeu aqui, ó. Campo Ferramentas Gráficas. Eu clicando nesse campo, eu vou ter algumas opções de ferramenta pra me utilizar. Por exemplo, aqui é uma linha. Eu posso utilizar essa linha aqui. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o zoom. Ok. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó. Uma linha aqui, ó. Pra marcar esse pequeno suporte que teve aqui, ó. Ok. Eu posso marcar com essa linha. E clicando aqui nessa opção, ó. Clonar. Tá vendo aqui a opção clonar que acendeu? Eu vou duplicar essa linha, ó. Eu clonei uma linha do mesmo tamanho. Eu posso colocar aqui, no caso, se eu quiser. Se eu estiver marcando aqui uma pequena lateralização, né. Que teve um rompimento que se confirmou. Firmou e deu aqui praticamente o dobro, quase o triplo dessa mesma lateralização aqui. Isso é o meu M1, né. Então, eu posso também, ó. Clonar novamente. Ó. Clonei pela terceira vez. Estou clonando a minha linha. Ok. Quando eu clico na linha e dou a opção remover, ó. Eu vou removendo uma a uma. Clico de novo, ferramentas. Agora aqui, ó. Eu removi todas. Entenderam? Se eu clico em ferramentas. Vou botar a linha de novo aqui. Tá aqui a linha. Ó. Não estou nem marcando nada. Estou para mostrar. Se eu clico em lixeira. Aqui no remover. Eu vou remover. Mas digamos que tenha duas. Eu vou remover sempre a que foi clonada. Ó. Remover a clonada. Sumiu a opção de remover. Eu vou voltar em ferramentas. E vou clicar. Ou eu clico aqui para remover. Tudo. Porém, se eu clicar aqui, eu vou remover tudo que tiver no gráfico. Ou eu vou clicar para remover individual. Ó. Remover individual. Se eu tiver agora aqui uma linha de tendência. Ó. Coloquei uma linha de tendência. Ok. Vou botar até assim. Para explicar um detalhe para vocês. Coloquei uma linha de tendência. Ela não está retinha. Tá, gente? Porque eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Ela não está respeitando aqui a tendência. Porque se fosse realmente só para me botar uma linha de tendência, eu estaria aqui. Ó. Aqui seria a linha de tendência. Aqui ela teve um ponto pivô. Um rompimento. Mas a aula não é disso agora. Agora eu só estou simplesmente explicando como usar as ferramentas. Então, digamos que eu coloquei aqui. Eu estou com a linha. Você pode perceber que eu posso clonar novamente. Ó. Estão as duas aqui. E eu vou clonar mais uma terceira vez. O que eu quero mostrar? Que enquanto eu estiver clonada. Removi. Removi a primeira. Sumiu a minha barra de informações. Aí eu posso vir aqui e excluir ou as duas de uma única vez. Clicando aqui. Eu limpo o gráfico. Limpa a linha. Eu vou limpar o gráfico. Ou eu posso vir uma a uma. Ó. Uma a uma. Excluir mais uma. Uma a uma. Excluir mais uma. Ok. Então, a questão de exclusão de linha vai funcionar dessa forma. Eu venho aqui. Eu vou colocar a linha de tendência de novo. Eu quero mostrar ainda o que eu não mostrei. Ó. Estiquei a linha. Você pode perceber que esta linha está sem limites. Ó. Ela vem aqui. E atravessa. Vai para dentro do gráfico. Ela sumiu. Eu não estou vendo o fim dela. Lembra que no MetaTrader a gente tem aquela opção de tirar o raio da linha. Tirar o raio é o que? É tirar o infinito da linha. Porque se eu pegar esse gráfico. Abri ele daqui a meia hora. As minhas velas vão estar surgindo aqui. Vão estar crescendo velas. Velas e velas e velas. As velas vão sumir para dentro do gráfico. E o óbvio que a rolagem do gráfico vai voltar. E o gráfico vai estar sempre aqui. Porque aqui está sendo o limite dele. O limite que eu coloquei está aqui. Ok? Vai voltar aqui. Porém, o meu raio de vela. O meu infinito de vela. Vai estar sempre assim. Sempre atualizado. Diferente de se eu clicar aqui. Se eu clicar aqui. Eu tenho uma linha. Que ela não está no infinito. Eu posso usar essa mesma linha para fazer minhas marcações. E ela não vai estar no infinito. Porém, se eu deixar essa linha aqui. Quando o gráfico começar a se mover. Foram surgindo novas velas aqui. Surgiu mais uma vela. Mais uma vela. Mais uma vela. Mais uma vela. O gráfico vai empurrar essa minha linha. E eu não vou encontrar ela mais tão facilmente. Eu vou ter que arrastar o gráfico. Para eu encontrar essa linha. Por exemplo, eu vou ter que fazer isso. Ter que arrastar. E essa linha provavelmente vai estar. Digamos. Bem mais aqui para trás. Em vez de estar aqui. Ok? A única diferença é essa. Que aqui. Eu já tenho. Essa linha no infinito. E se eu pegar ela. Se eu clicar no meio. Eu arrasto ela por completo. Se eu clicar na margem superior. Eu vou arrastar apenas a parte superior. Se eu clicar na de baixo. Eu vou baixar. Vou baixar. Vou mover apenas essa daqui. Ok? Se eu quero mover inteira. Pega aqui. Se eu quero mover as margens. Por exemplo, aqui. Eu quero mover ela para subir um pouquinho. Quero mover e trazer para cá. Vou colocar. Digamos aqui. Ou se eu quero mover inteira. Para colocar aqui. Aí eu já preciso fazer alguns ajustes. Aqui. Ok? Então assim que vai funcionar. Para eu fazer ajuste. Questão de exclusão. Eu vou excluir essa aqui. Eu vou clicar aqui. Ou eu limpo todo o gráfico. Eu excluo uma a uma. Daquele mesmo exemplo. Ok? Essa linha aqui é a mesma coisa. Peguei no meio. Eu movi inteira. Peguei na ponta. Eu vou mover a ponta. Que eu estou selecionando. Ok? Limpar o gráfico. Pego aqui. Limpo. Posso vir simplesmente uma. Ou todo o gráfico. Vamos só ter uma. Vamos limpar todo o gráfico. Próxima linha. Uma linha horizontal. Eu vou clicar aqui. Você pode ver que ela está no infinito. Porque se eu quiser trabalhar. Sem estar no infinito. Eu vou selecionar. Aquela outra opção. Eu vou fazer a mesma coisa. Porém. Eu posso fazer. Só no espaço. Onde eu pretendo. Ok? Ajusto. As duas. Eu tenho a opção. Se eu selecionei essa. Ou essa. De excluir. Vou excluir. Apenas essa. Que eu coloquei agora. E a outra. Eu venho aqui. E excluir. Tanto uma. Quanto outra. Eu posso duplicar linha. Ó. Coloquei aqui. Ó. Clonar. Clonei a linha. Vou mover. Se eu quero. Que a minha clonagem. Venha estar em cima. Ok pessoal. Então assim que vai funcionar. Vamos limpar o gráfico. Agora vamos a última ferramenta. Que eu vou falar agora. A ferramenta aqui. Uma expansão de Fibonacci. Né. É. Por exemplo aqui. Eu vi uma reversão. Pá. Eu peguei aqui. Com um ponto de pivô. Deixa eu até ajeitar. Eu coloquei errado. Então eu vou ter que. Deixa eu ver. Ela vai pegar ele lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo mover ele. Movi ó. Digamos que eu peguei aqui ó. Um ponto de pivô. No qual teve a minha expansão. Porque você pode perceber. Que o gráfico. Depois que fez aqui um ponto de pivô. Teve uma reversão. Ele expandiu. Dentro da escala de Fibonacci. Mesmo estando em M1. Que não é tão assim. Certeiro. Mas. Simplesmente para mostrar. Não estou aqui para falar de Fibonacci. No nosso curso. Comentamos um pouquinho sobre o ponto de pivô. Você sabendo o ponto de pivô. Tanto em uma reversão. Quanto lá na onda de Heliot. Você vai saber. Fazer a expansão de Fibonacci. Ok pessoal. Simplesmente foi para dar o exemplo. Vou excluir Fibonacci. Aqui agora. Eu vou ter o campo dos indicadores. Está vendo aqui. Cliquei. Acendeu. Vamos clicar para ver. Indicadores. Vamos colocar uma média móvel. Não vou nem configurar. Simplesmente vou aplicar. Porque não é uma aula de média móvel. Quando eu apliquei a média móvel. Você pode ver. Que veio. Apareceu aqui. A linha. Quando clicamos aqui. Em indicadores. Aparece o campo. Limpar todo o gráfico. Porque tem um indicador. E eu posso também. Excluir individualmente. Vamos colocar mais um indicador aqui. O MACD. Só para mostrar como é que funciona. Vou aplicar. Óbvio que tem configurações. Que cada estratégia. Vai dizer. Aqui onde eu configuro. Está vendo aqui. Aqui eu configuro. Aqui eu configuro. E aqui eu configuro. Mas porém ele já vem. Com uma configuração. Que é a padrão. Porém cada estratégia. Atenção. Nós não trabalhamos com. Esse tipo de indicadores. Está aqui o indicador. Está vendo aqui. Apareceu. Tanto a média móvel. Quanto o MACD. Que instalamos ele aqui. Ok. Então. Se eu quiser excluir. Eu vou clicar no campo indicadores. Eu tenho a opção. De excluir só a média. Só o MACD. Eu vou excluir. Um individual. Vou excluir aqui. A média. Pode ver que já sumiu. Viu que a linha já sumiu. O MACD ainda está aqui. Agora eu vou excluir. O MACD. Poderia. Colocar novamente aqui. E excluir os dois. Em um único clique. MACD novamente. Aplicar. Estão os dois aqui. Clico em indicadores. Ó. Remover. Vou limpar. Limpar indicadores. Limpei tudo. O gráfico voltou ao normal. Em particular. É o que eu gosto de operar. Ok pessoal. Então aqui ó. Nessa aba aqui. Já vimos toda a estética do gráfico. A configuração do gráfico. Aqui nessa parte. Deixa eu até selecionar ela. Aqui ó. Já vimos toda a questão de configuração do gráfico. Ok. Agora vamos aqui ó. Aqui é as ordens que eu tenho em aberto. Por exemplo. Agora eu não estou com nenhuma ordem. Então o meu gráfico não aparece nada aqui. Vamos fazer de conta que eu abri uma ordem ó. Abri uma ordem qualquer. Você pode ver que já apareceu ó. Está vendo aqui ó. E abri uma ordem. Ainda bem que é uma conta demo. Nem fiz análise nenhuma. Só dei uma olhadinha rápida aqui. Mas não vi que eu estou aqui diante de um suporte né. Estou diante de um suporte. Não sei. Se vai suportar ou se vai romper. Ainda bem que é uma conta demo. Estamos simplesmente mostrando como é que é. A abertura de uma ordem né pessoal. Só para aparecer aqui ó. Posições abertas. Estão aparecendo aqui as posições. Então você pode ver aqui. A princípio aqui ó. Está dando positivo. Essa posição que simplesmente que eu abri. Ó. Aumentou aqui a minha questão. Para você ver. Quem conhece gráfico né. Não precisa aqui de indicador nem nada. Você está vendo algum indicador aqui. Você está vendo alguma média móvel. Não. É simplesmente. Estamos aí. E essa continha. Eu estava mostrando agora para um amigo. Vou até mostrar para vocês aqui ó. Aqui ó. Aparece o registro ok. A ordem de posições abertas. Apareceu. Agora não tem mais nenhuma posição aberta. Sumiu. Eu estava mostrando agora para um amigo aqui. Como é que. Que funciona essa conta. Eu abri essa conta demo tem. Tem pouco tempo. Nem estava mexendo. Mexi agora para mostrar para um amigo aí. E talvez essa conta eu vou deixar. Vou transformar ela em uma conta real. Que vai ser a conta que minha esposa vai mexer. Para ver se pelo menos quando eu estiver operando. Ela não fica perturbando né. Fica ele já. Distraída fazendo as operações dela. Então deixa eu mostrar aqui ó. Eu estava explicando para esse amigo. Como é que se faz um martingale. Que é uma coisa que depois eu vou comentar em outro vídeo. Mas só para você ver aqui ó. No campo histórico da conta. Você pode ver que eu estava fazendo um martingale. Estava simplesmente errando para mostrar para ele. Eu fiz um martingale de 1. Perdi 1. Fiz um de 4. Já perdi 5. Fiz um de 10. Já perdi o que? 15 ok. 15 com mais 32. Já perdi 47. Aí eu falei com ele. Agora vamos ganhar e recuperar né. Aí eu fiz um de 71. 71 eu cobri toda essa perda que teve aqui. Eu fui aumentando. Estava explicando para ele como é que seria. Que ele estava com uma dúvida. E agora fizemos esse outro aqui. O histórico de conta. Pode ver que é uma conta que não mexe. É uma conta que fica bem parada. Não tem nem histórico de conta. Porque é uma conta nova. Mas simplesmente a gente estava usando para ensinar. Uma vez ou outra. Quando algum amigo pede algum feedback. Alguma dúvida assim. Eu vou lá e explico né. Porque geralmente os alunos. Nós temos um grupo. Que nós tiramos as dúvidas. E raramente sai com dúvida. Porque as duas semanas de aula. Que é o nosso curso. Ele é bem e bate muito pesado. Realmente o aluno sai com uma bagagem muito grande. Eu vejo alunos tirando dúvidas. De pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Há umas semanas atrás mesmo. Um aluno me mandou uma mensagem. Falou assim. Pô você pode tirar uma dúvida de um amigo meu. Tal. Que está aqui em um grupo. É um outro grupo que ele participa. Embora eu participe de muito grupo. Porque eu gosto de ver esses grupos. Que está começando aí. O pessoal com bastante dúvida. Eu vejo assim. O que as pessoas estão trabalhando aí fora. Que não estão ensinando com qualidade. Eu falo. Não isso aqui vamos fazer diferente no nosso. Vamos ter essa marca de qualidade né. Aí eu falei. Não. Manda ele me procurar. Que eu tiro a dúvida dele. Aí. Sendo que. O momento que ele queria. Que ele tinha para tirar a dúvida. É o meu momento de descanso. Porque. Eu não fico o dia inteiro na frente do computador. E nem minha esposa também gosta. Quando eu sendo na frente do computador. Que é o nosso momento de. De descanso. De estar junto. De lá. De um momento de família. A mulher já reclama que só. Pode ir ligando o computador. E nunca que dava dele estar comigo. No momento que. Que era o meu momento apropriado né. Sei que eu demorei duas semanas. Para conseguir atender essa pessoa. Não era nada pago. Era simplesmente um feedback. Não era um curso. O momento de curso já é diferente né. Porque você está ganhando para aquilo. Então você realmente. Você está vendendo o seu tempo né. Porque tempo é dinheiro. Você está trocando o tempo. Que era para você estar com a sua família. Vendo um filme. Estudando. Lendo um livro. Orando. E na igreja. Fazendo etc. E você está dedicando para alguém. Então você está vendendo o seu tempo para alguém. Tempo é dinheiro realmente. Então eu fui explicar umas coisinhas para ele. Assim do gráfico. Coisinha boba. Aí eu sei que. No final. Depois de umas duas semanas. Eu consegui explicar isso para ele. E realmente eu consegui explicar isso para ele. No meu momento de lazer. Minha esposa falou. Nossa. Já está ligando o computador. Eu vou explicar um negócio aqui para o amigo rapidinho. Expliquei ele. Demorei em torno de. 20 a 25 minutos para tirar uma dúvida dele. E fui tirando a dúvida dele. Operando. Mostrando como é que ele tinha que fazer né. Na minha conta. Aí eu sei que ele falou. Nossa cara. Em 20 minutos. Eu aprendi com você. Muito mais do que a pessoa que eu paguei para me ensinar. Pediu até desculpa. Falou. Se tivesse conhecido antes de fazer o curso com você. Só que eu estou sem dinheiro. Não sei o que. Eu já estava até desanimando já no mercado a pessoa. E eu falei. Não. Estou te explicando um negocinho aqui. Não custa nada não. Aí eu expliquei. Ele entendeu. Eu saí super satisfeito. Eu sei que dentro de. 3, 4 dias. Ele me mandou uma mensagem. Falando que estava super feliz. Super satisfeito. Que os 25 minutos que ele teve de graça comigo. Compensou muito mais do que o dia que ele passou com uma outra pessoa lá para ensinar algo para ele. E está super satisfeito. E até hoje sempre manda uma mensagem agradecendo. E por aí vai. Então. Vira e mexe. Eu estou explicando alguma coisinha aí. Você viu que essa conta aqui. Esse campo foi esse meio da explicação. Ok. Agora vem aqui. A questão. Torneio. Esse campo aqui é quando a Ekiops tem torneio. Torneio é o momento que ela libera uma quantidade. Você paga como se fosse um ingresso. Vai ser cobrado algo de você. Tem um ingresso para você participar. Você ganha uma conta totalmente diferente. Um valor nessa conta. Um dinheiro tipo de mentira em uma conta demo. E quem fizer mais pontuações. Mais dinheiro. Conseguir dobrar o máximo essa quantia que a corretora te deu. Aí tem assim por exemplo alguns estágios de premiação. Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Eu acho que até o décimo lugar ela está pagando. Até a décima colocação tem um prêmio. Que é muito mais do que aquilo que você apostou. Então geralmente o pessoal pega isso aqui. Contar com uma estratégia boa para apostar a banca. Entendeu? Para alavancar a banca. Aqui no próximo campo. Quando eu marco dois seguidos. Aparecem as duas opções. Eu desmarco um. Apareceu o próximo campo. Calendário financeiro. Aqui vai estar mostrando algumas coisas. Algumas informações. Questões de finanças. Aqui é aquela questão das notícias. São notícias de mercado. Que é análise fundamentalista. Nosso curso também ensinamos como você interpretar análise fundamentalista. O que acontece no momento da análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista. Ok? Aqui eu tenho alguns vídeos tutoriais. Da própria empresa que opta. Eu nunca abri esses vídeos. Então eu não sei se eles estão em português ou em inglês. Fica a critério. Tá? Se você tiver alguma dúvida. Você por exemplo seleciona a dúvida que você tem. Por exemplo aquele indicador MACD que usamos agora. Se eu tenho uma dúvida do MACD. Eu vou clicar aqui para ver como é que funciona o MACD dentro aqui da corretora. Ok? Então são alguns tutoriais. Desmarquei. Aqui eu tenho o campo ajuda. Aqui eu vou fazer perguntas. Por exemplo a questão de depósito. Como é que eu vou fazer meu depósito. Perguntas gerais. Pô meu sistema não está abrindo. O que está acontecendo. Algumas coisas. Perguntas sobre o torneio. Pergunta de conta. Pergunta de retirada de funda. Recarregar saldo. Entendeu? Então tudo que eu tiver de dúvida eu venho aqui. Até então eu tive uma única dúvida com o pessoal. Que era uma questão de uma conta em dólar e conta real. Se precisava cancelar uma para abrir outra. Eles me responderam aqui super rápido. Na mesma hora. Não tendo o que reclamar em questão desse suporte. Foi muito rápido. Me responderam. Mandaram e-mail. Aqui mesmo no chat respondeu. Foi bem. Pô 100%. Tem questão disso. Não tendo o que reclamar. Então essa aba aqui pessoal. Já vimos todas as opções. Agora vamos olhar aqui. Essa aba superior. Essa aqui que eu estou selecionando. Onde está aqui os pares de moeda. Por exemplo aqui. Eu cliquei. Eu estou nessa aqui. No euro USD. Esse euro USD. Eu estou em M1. Então para mim fazer a minha aposta. Eu também tenho que vir aqui em M1. Eu tenho que vir aqui no primeiro campo. Esse primeiro campo vai ser correspondente a 1 minuto. Deixa eu até arrastar minha caneta para cá. Para mostrar um negócio para vocês. Eu estou em M1. O meu gráfico tem que estar em M1. A minha ordem. Então significa que essa ordem vai vencer daqui a 1 minuto e 14. Se eu mudar para M2. Olha aqui. M2. Não. Estou em M5 agora. Está vendo aqui? M5. Estou no gráfico de M5. Então aqui as minhas ordens. Elas têm que ser para 5 minutos. Olha aqui. Eu não tenho nenhuma para 5. Porque já está rolando o gráfico. Opa. O gráfico já está rolando. Então aqui. 4 minutos e 36 segundos. Olha aqui. Tempo. Está vendo esse campo aqui, pessoal? Ele é muito importante. Tempo de compra. Então desses 5 minutos que eu estou olhando aqui. Já se passaram aproximadamente 59 segundos. 59 mais esse daqui, que é o 4 e 1, vai ser igual a 5 minutos. Então significa que eu tenho que entrar. Ou eu vou ter que entrar no tempo justinho dos 5 minutos. Ou então eu vou entrar para 5 minutos sabendo que eu só tenho 4 minutos de tempo para acabar a minha ordem. Entendeu, pessoal? Olha aqui. Agora eu já tenho 3. Se eu entrar aqui, eu estou fazendo uma análise em M5. Porém, eu só tenho 3 minutos agora. Eu só tenho 3 minutos para a minha ordem acabar. É diferente de algumas corretoras. Tem corretora que você entra, por exemplo, você está aqui no M5. Você dá uma ordem de 5. Estou em M5. Dei uma ordem de 5. Ok? Se essa minha vela que está aqui acontecendo, ainda falta 3 minutos para ela acabar, eu vou consumir os 3 minutos dessa vela. E vou consumir, digamos que nasceu mais uma vela aqui. Mais 2 minutos dessa outra vela. Entendeu, pessoal? Totalizando 2 mais 3 igual a 5. Ok? Porém, na e-opt é diferente. Na e-opt o que vai mandar é o tempo que resta. Eu posso entrar no M5. A minha análise está aqui dentro do M5. Porém, eu só tenho 2 minutos desta ordem para mim entrar. E tem um detalhe também. Cada tempo desse aqui, pessoal, ele vai dizer para você qual é o tempo máximo que você pode entrar. Por exemplo, eu estou vendo que o gráfico está subindo. Vamos aqui. Olha o pensamento da pessoa. A pessoa que quer pensar o mal. Estou vendo que o gráfico está subindo. Falta 1 segundo para ele fechar. Falta 1 segundinho. Aí eu vou entrar para subir. Não. Óbvio que a corretora vai ter um tempo aqui que ela não te permite entrar mais para esta vela de 5 minutos. Ela vai ter um tempo. Ok? Vai depender muito do tempo gráfico que você está trabalhando. Por exemplo, aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui no M1. O M1, a cada... Toda vez que este ponteiro aqui, toda vez que este ponteiro, este cronômetro, chega no 30, surge uma nova vela aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Está aqui no 6. Vamos até o final. O vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal. Mas você vai sair daqui com um conteúdo, sem dúvida. Quando ele zerar no 30, ele zerou no 59. Então, eu não posso entrar mais. Se eu entrar, eu vou ter 1 minuto e 25 de tempo. Eu vou mostrar já já por quê. Porque no 30 vai surgir uma nova vela. Vou só até dar um zoom aqui para vocês verem. Quando ele chegar no 30, surge uma nova vela. Vamos contar. Falta 12 segundinhos. 11. Você vai ver. Quando ele zerar no 30, vai surgir uma nova vela. Ó. 4 segundinhos. Ó. Viu? No 30, surgiu uma nova vela. Então, eu tenho aqui um período de compra para esta opção. Até eu posso comprar, até chegar aos 59. Quando ele zerar aqui, ó. Você vai ver. Ele vai zerar. Ó. Ó. Vamos chegar no zero. Ó. Até aqui, eu posso comprar. Eu não posso mais. Ó. Piscou. Tá vendo que ele piscou? Então, eu não posso mais comprar. Se eu comprar, você vai ver que não vai ser o tempo de 1 minuto. Por exemplo, aqui, ó. Falta 20... Falta 20 segundos para uma nova vela. Olha só. Digamos que eu comprei, ó. Você vai ver aqui, ó. Que eu não tenho só 1 minuto. Olha quanto tempo eu tenho. Ainda não chegou em 1 minuto. Eu só vou ter 1 minuto quando ele chegar no 30. Lembra que ele inicia com 30? Ó. Quando ele chegar no 30, ele começa a baixar. Porque eu tenho 1 minuto, que é do 30 em diante. Ó. Agora ele começou a baixar, ó. Porque ele chegou no 30. Entendeu, pessoal? Então, dou 30 que ele começa a zerar. Ok? Eu fiz aqui uma entrada besta. Não me custa nada. Porque isso aqui é uma conta demo. Não me atrapalha em nada. Eu só estou mostrando. Ok? Então, não se prenda a isso. Então, aqui, ó. Depois eu pego ele de volta. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho que associar o meu tempo do gráfico. Aqui, ó. O meu tempo do gráfico com o meu tempo da ordem. Se eu estou em M1, eu tenho que olhar um gráfico de M1. Eu tenho que vir aqui, ó. Colocar a ordem de M1. Ok? Se eu estou num gráfico de M5, eu tenho que colocar as minhas ordens num gráfico de M5. E acabou, pessoal, que deu até vitória aqui, né? Mesmo sem a gente estar fazendo análise nem nada. Um olhar cru do mercado. Acabou que eu não precisei fazer um martingale para recuperar. E está subindo. Estou conversando com vocês dando aula e a conta subindo aí de bobeira. Então, beleza. Mesmo sendo contadema, eu gosto de ganhar, entendeu? Eu não gosto de perder, não. Eu gosto de perder, assim, dentro do meu martingale ali, dentro da minha margem de risco. Aí, eu sei que cada vez que eu jogar mais, eu ganho mais. Então, vamos lá. Se eu estou, ó, piscou, eu não posso entrar mais. Se eu entrar, vai contar o que falta para chegar em 30. No caso, aqui está faltando quanto? 23 para chegar em 30. Eu vou até pausar, ó. Para 30, aqui está faltando 20. Está vendo aqui essa informação? Essa informação aqui é ouro. Para 30, falta, ó, para 30. Opa, 30, né? 36. Está faltando 20. Certo? Porque eu estou em 50. Olha aqui, ó. Quando ele chegar em 30, aí ele vai começar a diminuir menos 60. Porque eu estou, o quê? Em M1, 60 segundos. Ele começa a diminuir 60. Então, ó, entrei em 30, eu vou ter mais 60. Vai valer de um 30 a outro, ó. De um 30 a outro. É o intervalo. 30 a outro, 30. Se eu entrei em 50, falta 20 para chegar a 30. Então, vai ser 20 mais 60. Então, a minha ordem, ela não vai ser uma ordem de 60. Ela vai ser uma ordem de 80 segundos. Entendeu, pessoal? E toda vez que ele chega aqui, quando já está zerando, para ficar, ó, 0, 0, ele pisca. Então, significa que ali é o meu limite de entrar. Eu só posso entrar, por exemplo, eu entrei com 80. Ok. Vai correr 1 minuto e 80. Ou 1 minuto e 20, perdão, 1 minuto e 20 segundos. Se eu entrei no 30, vai correr apenas os meus 60, ok? Então, fechamos essa parte aqui, ó, de tempo gráfico. Eu acho que está tranquilo. Não tem dúvida, né? Caso você tiver alguma dúvida. Se for aluno, o aluno não vai ter dúvida que a gente responde em sala mesmo. Vai responder na sala online. E, geralmente, isso aqui é para ajudar a galera que está começando, né? E até um aluno que na sala ele não entendeu, ele vai vir um vídeo aqui. Talvez, acho que vai esclarecer alguma dúvida, ok? E agora aqui, pessoal, ó, cada um aqui, ó, eu coloquei em um tempo. Ó, vocês viram que eu já mostrei. Está em 15, está em 30. Então, eu tenho que prestar atenção se as minhas ordens aqui também vão ser dentro do tempo que eu estou colocando, ok? Aqui, ó, eu tenho as opções de colocar mais gráficos ou de apagar. Eu quero apagar esse gráfico aqui, ó. Eu venho no X, eu apago, ó. Estou apagando. Fiquei só com três gráficos. Quero acrescentar mais gráficos. Eu vim aqui no maiszinho, ó, mais. Acrescentei mais gráficos. Eu tenho a opção de escolher moedas que são turbo. Está vendo aqui, ó, turbo selecionado. O turbo é o quê? Opções com tempo de expiração de até cinco minutos. Até cinco minutos, ó, eu tenho 25 moedas, pares de moedas que eu posso trabalhar, ó. Estou selecionando elas. E tem também algumas ações aqui de empresa, né? São opções de algumas empresas. Vai depender de cada um qual você quer trabalhar. Geralmente, na nossa estratégia, nós trabalhamos a que paga mais. Nós não temos uma estratégia específica para uma moeda. Nós trabalhamos a moeda que paga mais. Quem vai decidir qual eu vou trabalhar que estiver me pagando mais? Por exemplo, ah, você tem que trabalhar o NZD. Não, o NZD está pagando 87, pô. Vou pegar aqui que está pagando 95, porque eu tenho uma estratégia que ela me dá resultado em qualquer par de moeda. Em qualquer momento, a minha estratégia me dá. E eu tenho as opções de, as opções que são binárias, né? Chama de binário, mas tudo é binário aqui. Que são de expiração a partir de 15 minutos. Aí, aqui, eu já tenho umas que demoram mais tempo. Ó, tem algumas aqui, empresas. Ó, eu tenho indústria, ó, BMW. Eu tenho mais o que aqui que é conhecida? Deixa eu ver, Coca-Cola, a Microsoft, mais o que é conhecida? Eu estou falando só a minha, talvez você conhece alguma coisa a mais. Ó, a Intel, a Nike. Eu tenho uma série que eu tenho aqui 49 opções, ok? Então, vai depender de cada um, do seu gosto. Por exemplo, nós somos mais agressivos, somos Snipe, nós temos certeza, temos a mira, temos o alvo, entendeu? Então, eu vou trabalhar aqui a máscara. O que vai dizer qual eu vou escolher o mais caro, ok? Então, aqui, clicando no mais, ó, eu escolhi a opção. Vou até voltar aqui para você ver, que eu comentei sobre o assunto. Não perdeu o fim da miada. Cliquei em mais. Estou no turbo. São binários para mim, menos de 5 minutos. Cliquei aqui no Euro USD. Abri um papel de Euro USD. Você percebeu que eu posso abrir o mesmo papel mais de uma vez? Ó, isso aqui é uma dica do curso. Quem é do curso sabe do que eu estou falando, ó, na estratégia. E eu também posso abrir um papel diferente. Eu não preciso abrir tudo o Euro USD. Eu posso abrir um de cada, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Vou ficar com um de cada. Fechar. Abri o Euro USD. Abri o USD Card. Abri o SDCHF. Estou aqui. Estou com três moedas diferentes. Vai carregar o gráfico. Porém, cada uma eu vou ter que colocar a configuração dela. Eu vou até botar isso aqui para 1. Porque se, às vezes, eu entrar aqui para mostrar alguma coisa para vocês... Eu estou mostrando em 1, né? Não está uma coisa tão violenta. Embora seja uma demo, mas é bonito. Você vê ela bem cheia e tal. Ver que você está trabalhando ali. Ok? Essa é a sua estratégia. Porque quem tem estratégia boa, lá dá tanto certo em demo quanto real. Depois eu vou estar fazendo umas reais para vocês verem como é que funciona. Ó. Então, está aqui. Então, aqui eu vou escolher os meus tempos gráficos. Vou escolher a minha opção de preço. Ou a minha opção de tempo, quer dizer... Está aqui os meus tempos. 50 segundos. Isso significa que eu estou na de 1 minuto. Aqui, ó. Eu estou na de 2 minutos. Aqui eu estou na de 3. Aqui eu estou na de 4. Estou na de 5. Ok? E aqui eu já tenho umas um pouquinho mais altas. 15 minutos. Uma de meia hora. Uma de 50 minutos. Ou 60. Porque aqui já foi consumido o tempo. É o tempo que eu tenho o restante dessa opção. Ok, pessoal? Porque aqui não é igual a... Por exemplo, na binária. Na binária, se você colocou 30 minutos... Vamos lá. Se você botou 5 minutos... Ó. Botei 5. Eu só vou ganhar depois que passar os meus 5 minutos. Na binária, por exemplo. Eu entrei aqui, ó. Digamos aqui. Em 5 minutos o gráfico subiu. Subiu. Eu botei que vai subir. Digamos que eu apostei que sobe. O gráfico subiu. Subiu, 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 subiu. 5 velas de alta. Vamos lá. Subiu 5. Eu estou no M5, tá? Deixa eu até botar aqui. Eu estou em M5. 5 velas de alta. 5 velas de alta fez 1 vela, digamos, no M5. Porém, eu entrei aqui. Com 3 minutos dessa vela já. E a próxima vela, ó. Ela começou a crescer aqui, ó. A próxima vela, ela pode estar de baixa. Ela pode estar uma vela aqui vermelha. Eu já até vou botar vermelha. Ela pode estar... Ela pode estar, ó. Vermelha. Porém, se ainda não encostou no meu ponto, ó. Porque o meu ponto de entrada foi aqui, pessoal. Estou falando binário, tá? Lembra bem. Estou botando em outros corretores, por exemplo, a binária. O meu ponto de entrada foi aqui, ó. Então, os meus 5 minutos subiram. Porém, eu entrei com 3. Digamos que eu já entrei, ó. Aqui. E aqui, ó. Mais 2 minutos da outra se desceu. 3 mais 2 igual a 5. Eu fechei os meus 5 minutos, ó, aqui. Em uma segunda vela. Porém, eu estou acima da minha entrada. Já na Ikeoption, é a vela que vai contar. E essa vela, ela vai ter, ó, um tempo de compra. Entendeu, pessoal? Então, vê bem essa diferença, tá? Eu sei trabalhar tanto uma quanto outra. Porém, eu gosto mais de trabalhar nessas que são de plataforma. Que a nossa estratégia fica muito mais fácil. Você tem um controle ali melhor do que está acontecendo, ok? Então, já vimos esse campo. Nós já olhamos aqui, ó. O gráfico. Essa lateral todinha já aprendemos. Aprendemos aqui, né? A lateral toda. Aprendemos uma parte daqui. Agora, vamos para a segunda parte. A segunda parte aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, é uma conta nova. Ó. Não tem muita coisa. Coloquei o e-mail, não está confirmado. Depois eu vou lá, vou confirmar. Você pode ver que é uma conta tão nova. Eu nunca fiz depósito, não vai mexer nada. Aqui, ó. Eu tenho as opções. Ó. Conta real e conta demo. Uma conta, como eu falei, zerada. Conta que não mexemos ainda. Nessa questão aqui de conta, ela é muito fácil. Porque na mesma plataforma, eu posso ter tanto a real quanto a demo. Diferente de outras corretoras, que você tem que abrir uma e depois abrir a outra. São bem diferentes. Aqui não, tudo junto. Ok? Então, você tem sempre também que prestar atenção. Se você está em uma conta real ou se você está em uma conta demo, para você não fazer besteira. Ó. Zero, zero. Estou na conta real. Então, eu tenho que perceber que a real, ela é verde. Ó. E agora eu vou mostrar, ó. E a conta demo é aqui, né? E já minha conta demo é laranja. Eu tenho que prestar sempre atenção. Porque às vezes eu estou testando uma estratégia com uma conta real. E posso perder meu saldo de bobeira. Se eu ainda não aprendi, tá? Então, eu tenho que sempre prestar atenção se eu estou na conta demo mesmo. Outra coisa aqui, ó. Depósito. Para me fazer o depósito, eu vou clicar em depósito. Minha conta demo, ela não me libera depósito. Porque eu já estou com saldo acima de mil. Ela só me libera quando eu estou, acho que abaixo de dez ou de um. Sei lá. Quando eu perdi tudo que ela me dá saldo. Eu tenho a opção de recarregar. Enquanto eu estou cheio aqui, ela não me dá a opção. Conta real. Tá vendo aqui, ó. A opção da conta real. Ó. Conta real é esse campo aqui, ó. Eu vou clicar aqui e fazer um depósito. Eu vou clicar só para vocês verem como é que funciona, ó. Depósito. Eu vou escolher as formas de depósito e quanto que eu vou depositar. E todo depósito tem um bônus. Tá vendo aqui nesse lado, ó. Eu tenho aqui a opção. Se eu depositei... Deixa eu arrastar minha canetinha para cá. Se eu depositei dez, eu vou ter um depósito de treze. Se foi cinco, eu vou ter seis e alguma coisa. Cinco mil. Aqui já é cinco mil, né? E eu vou tendo aqui as opções. Aqui que é dez. Aqui é dez mil. Depósitei dez, vou ter treze mil. Deixa eu botar aqui, ó. Perdão. Tinha feito errado. Ó. Depositei dez, vou ter doze. Depositei cem, vou ter cento e vinte e cinco. Depositei cem e vinte e cinco, vou ter treze mil e vinte e dois. Mas não significa que eu tenho que depositar só esses valores. Eu posso também fazer aqui manual, ó. Digamos que eu quero depositar, ó. Trinta e cinco dólares. Aqui não tem opção trinta e cinco, tá vendo? Eu quero fazer trinta e cinco. Ele já vai me dar vinte e cinco por cento, eu vou receber quarenta e três. Opções de forma de pagamento. Eu posso fazer, ó, por Visa, Master, que é cartão. Posso fazer por boleto. Posso fazer por Netel e Skrill, que é o que eu mais gosto de usar. E tem essas outras opções aqui que eu nem conheço, não mexo. Ok, pessoal? Então, assim que eu vou fazer o meu depósito. Clico o depósito, escolho depósito de uma conta real. Quando você, depois que você fizer o curso com a gente, você já vai saber como que você vai depositar. É, aqui sem dúvidas, né? Então aqui, beleza, pessoal. Agora tem aqui, ó, a quantidade de aposta que eu vou querer fazer. Eu posso tanto digitar, ó, tá ali um, eu quero fazer uma aposta de doze reais ou doze dólares. Clico aqui, clico na calculadora de novo, sumiu. Clico de novo, apareceu, ó. Um teclado aqui, né? Então, clico fora, é doze. Ah, mas eu quero aumentar, quero ir para treze. Eu vou aumentando. Posso tanto aqui, quanto direto lá, ó. Aqui, neste campo, deixa eu pegar minha caneta. Neste campo aqui, ó, é a porcentagem que a corretora está pagando na hora daquele, da sua operação e o par de moeda. Que é correspondente a que eu estou marcado, ó, aqui, ó. Viu? Já se eu estivesse em outra moeda, ó, já está pagando noventa, que é correspondente a esta marcação. Noventa correspondente a este noventa. Ok, pessoal? Então aqui, beleza. Aqui, ó, é onde eu vou dar as minhas ordens. Se é sobe ou se é desce, ok? Aqui eu vou clicar e selecionar. Mas antes de eu clicar aqui, pessoal, eu tenho que ter muita certeza se tudo está configurado conforme é o meu jeito de trabalhar, ó. Eu tenho que ter muita certeza se está tudo configurado. Por quê? Ó, quais são as opções que eu sempre tenho que olhar? As opções são sempre essas aqui, ó. Primeiro, eu tenho que olhar o tempo que eu estou, ó, vou fazer aqui um risco. Eu tenho que olhar isso aqui, o tempo que eu estou. Eu tenho que olhar o par de moeda que eu estou, se é a moeda certa. Eu tenho que olhar, outro detalhe, ó, o tempo restante, ó, o tempo restante eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar também se eu estou na minha conta real ou demo. Então, eu tenho que olhar o meu tempo de aposta, porque eu posso estar em um tempo gráfico diferente do que eu estou querendo apostar, ok? Eu tenho que olhar o valor, se o meu valor está correto. Aí sim, por último, que eu vou apertar e tomar a minha decisão de mercado. Ok, pessoal, vamos prestar bastante atenção antes de tomar qualquer decisão. Aqui, ó, por último, é o zoom, que eu posso, eu já mexi nele, você já virou mexendo, eu posso diminuir ou eu posso aumentar. Pessoal, eu acho aqui, pessoal, que esse é um dos vídeos mais completos de como usar essa plataforma. Eu acho que não ficou dúvida para ninguém. Aqui também eu posso, aqui a opção, ó, de mexer no meu tempo gráfico aqui, ó, ó, 30 minutos, 15, isso aqui só vai dar mais a questão, mas é do zoom, né? Ele só vai mudar o seu zoom, mas a questão é a mesma coisa que está ali, ó, ó, é a mesma informação. Simplesmente ele está como se ele estivesse limitando, ó, isso aqui, ó, aconteceu, eu estou em um gráfico de M1. Isso aqui, tudo isso que está aqui, aconteceu em um espaço de 30 minutos. Eu quero botar aqui um espaço de 3 horas. O que aconteceu em 3 horas, ó? Em 3 horas aconteceu tudo isso, ele está carregando aqui, ó, para ver que a minha internet não está bacana. Então, isso aqui é assim mesmo para mostrar o que aconteceu a cada 1 minuto em 3 horas. No caso, ele deve vir até aqui, eu acho, a questão da informação, deve pegar tudo isso aqui, ó. Em 3 horas aconteceu tudo isso. Ah, mas eu estou em um gráfico de 1 minuto. Sim, 1 minuto em 3 horas deu tudo isso aqui. 3 vezes 60 velas. Então, estamos falando aí de 180 velas, ok? Ah, mas eu quero saber o que aconteceu em 5 minutos. Ele vai me dar, ó, 5 minutos. Em 5 minutos aconteceu isso aqui. Os 5 minutos estão dentro do meu gráfico, ó. Ó, 1 minuto, 2, 3, 4, 5, está aqui dentro. Ah, eu quero saber o que aconteceu em 2 minutos. Ó, 2 minutos também está aqui dentro, ó. 1, 2. Não preciso ver corretão, tá? Ah, mas eu quero saber o que aconteceu, ó, em 1 dia inteiro. Ó, 1 dia inteiro. Se é 60 minutos, vai dar 1 zilhão de minutos aí. Não vou nem fazer esse cálculo aí, pessoal. Você faça em casa, beleza? Então, ó, deixa eu voltar aqui, ó, para o meu 30, o que aconteceu em 30 minutos. Estou tendo aqui a visão de tudo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, não deixe de me questionar, não deixe de responder aí, botar um comentário, se eu deixei de falar sobre algum assunto. Se esse vídeo foi bom para você, desculpa pela demora, mas eu acho que tem que ser bem explicado, tá? Então, como sempre, eu deixo um abraço para vocês. Não se esqueça de inscrever no canal, de curtir o vídeo, de se tornar nosso aluno, caso você quiser ter essa didática, você aprender a mexer desse jeito, você aprender da ordem. Você fica aqui sem querer, a gente conseguiu mais ordensinhas aí, mas o nosso curso é muito mais do que isso, pessoal. Nós vamos te ensinar teoria, vamos te ensinar prática, vamos te ensinar você ser certeiro, você mirar no alvo, como você ser um sniper no mercado financeiro, pessoal. Essa é a nossa proposta. Como sempre, o sucesso é o nosso alvo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.